Então galera, hoje eu quero ensinar para vocês uma receita de farofa de pão francês. É muito simples, muito fácil de fazer. Eu não vou mostrar o meu passo a passo, porque quando eu lembrei de gravar, eu já tinha iniciado a receita. Mas é muito simples, você vai pegar meia cebola, você vai cortar e você vai colocar para refogar em um pouco de azeite. Quando ela estiver começando a dourar, você vai colocar três dentes de alho picado. E quando os dois dourarem, você vai colocar uma colher cheia de margarina. E aí você vai picar, bem picadinho, bem pequenininho, três pães francês. E você vai colocar dentro e você vai mexendo, fritando, até o pão diminuir quase pela metade na panela. Ele vai murchar. Pode ir... Também ele vai começar a ficar crocante. Quando esse pão estiver bem murchinho e já estiver crocante, você vai acrescentar umas duas colheres de salsinha picada. Você vai colocar um pacotinho de sachê de temperinho, o sabor que você quiser, pode ser frango, carne, legumes. Você vai mexer, você vai colocar uma pitada de sal e depois você vai colocar uma xícara pequena de farinha. Você vai mexer até encorpar tudo, até agregar tudo ao pão. E vai apagar o fogo. É uma delícia, é um excelente acompanhamento para churrasco. Para carnes em geral, muito gostoso. É uma coisa assim que é fácil de fazer. Não precisa ser pão novo. Você pode pegar um pão que sobrou de ontem, já está murchinho. Até o pãozinho duro também. Você pode pegar e pode estar fazendo essa receita. E se você, assim, não quiser o pão mais inteirinho, você pode bater grosseiramente no liquidificador. Mas o bom é assim, em pedaços, é uma farofa pedaçuda, para você sentir o gostinho do pão. É uma delícia. E aí você come com o seu churrasco, com a sua carne, e vai fazer o maior sucesso. E você não desperdiça seu pão. Porque às vezes sobrou aquele pãozinho, você não sabe o que fazer com ele, não quer fazer uma torrada, não quer fazer nada. Faça essa farofa. E se você fizer ela e colocar num potinho, ela dura até três meses. É o maior sucesso, quando eu faço aqui na minha casa. Todo mundo gosta. Todo mundo curte. É gostosa. E não dá nenhum trabalho para fazer. Muito simples, muito fácil de fazer. E fica deliciosa, realmente. É um excelente acompanhamento. E é isso aí, galera. Se você gostou, dá um likezinho. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal. E até o próximo vídeo. Se dê um likezinho.